Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao canal. Hoje a gente vai conversar sobre perfumes baratinhos, tá? Eles custam aí menos de R$70,00, então tem perfume aqui ainda bem mais abaixo do que isso, até de R$20,00. E o que eles têm em comum é que todos têm cheiro de perfume caro, gente. O que isso quer dizer? Que eles não têm aquele cheiro de matéria-prima de baixa qualidade, aquele cheiro meio ardido, meio sintético, que a gente sente e já fala assim, um perfume barato. Então eles têm qualidade, são perfumes que têm baixo custo sim, mas uma entrega aí de produtos muito legais. Então vem nesse vídeo comigo que eu vou te mostrar perfumes bons, baratos, com cheiro de perfume caro. Gente, eu vou começar mostrando pra vocês o Pur Blanca My Essence. Esse é um perfume que eu não sei porquê, eu esqueci que eu tinha. Tá guardado comigo aqui desde o final do ano passado e desde então eu não tinha usado mais, gente. Eu fiz um vídeo, resenha dele no ano passado, quando eu adquiri. Falei que foi um estouro, um sucesso aqui pra mim, que eu amei. Tava um preço super bacana, ainda tá, no site oficial a gente encontra ele abaixo de R$50. A gente tem cupom no espaço da Laura, tá? Então vocês conseguem comprar ainda com 15% de desconto, além do preço promocional dele. É só usar o BV15 Conecta, o link dela fica aqui na legenda. E gente, esse perfume ele me surpreendeu porque ele tem uma delicadeza, uma suavidade, tá? Ele é o Pur Blanca My Essence. Eu não sou a maior fã do Pur Blanca, não. Eu acho que eu já comentei aqui com vocês, que eu acho que ele é um perfume muito gostoso. Mas não sei exatamente que nota tem nele que me dá uma certa dor de cabeça, um certo mal-estar. Então eu não consigo me adaptar muito. Acho que é aquele floralzão, assim, muito intenso. Já o Pur Blanca My Essence, gente, ele tem uma pegada mais de princesa. Ele é mais delicado, mais suave. Ele tem gardênia, peônia e notas de madeiras cremosas. Eu não acho que ele fique um perfume amadeirado, tá? Não consigo sentir. Olha que minha pele destaca bastante esse lado amadeirado. Pra mim ele tem um cheirinho de talco, mas não é aquele cheiro de talco de flores antigas. Eu sinto nele o cheirinho de talco, mas esse talco, assim, rosadinho mesmo, de princesinha, suave, delicado e docinho, sabe? Então dá pra sentir realmente essa presença aqui da magnolia junto com essa cremosidade, né? Essa vibe meio assabonetada, meio atalcadinha. Pra mim ele tem um cheirinho de sabonete mesmo, tá? De sabonete de rosas, né? A peônia traz suavidade, então não fica um perfume pesado, atalcado, denso, fechado. Dá pra usar em todas as temperaturas. Ele também é um miscarado, então ele também tem um frescor. É um perfume que eu acho que tá todo na medida, gente. Nem é atalcado demais, nem é sabonetado demais, nem doce demais, nem intenso demais. Eu achei ele bem gostoso, bem agradável. Acho que ele tem um refinamento muito bacana, tá? Então pra mim é um cheiro de perfume caro, com certeza. Não sinto nada aqui que me remeta ao DNA da Avon. Não acho que ele tá resinoso, não acho que ele tá carregado nenhuma nota. Pra mim ele tá super equilibrado, muito gostoso. Tem uma fixação suave, mas também não acho que é aquele que desaparece, sabe? Na minha pele ele fica umas 4 a 5 horas, eu acho bem ok. E a projeção dele é moderada. Então ele deixa um rastro gostoso, apesar de não ser um perfume super invasivo. Acho que é um perfume bastante agradável pra trabalhar, ambiente fechado. É um sucesso. Gente, ainda na Avon, o outro que eu escolhi é o Incandescence. Esse daqui é o Incandescence Lotus, que é o tradicional, tá? Gente, esse perfume pra mim é encantador. Tem um cheiro muito gostoso, muito agradável. Infelizmente é muito leve na minha pele. Não fixa bem e nem projeta muito bem. Mas eu sei que tem muita gente que tem um desempenho muito bom com ele, tá? Então realmente não serviu aqui pra mim nesse aspecto. Mas pra mim vale muito a pena pelo cheiro, tá? Um perfume muito gostoso que, como certeza, classifica aí como um cheiro de perfume caro, sofisticado, refinado. Inclusive, Incandescence me lembra muito a versão do Chance de Chanel, na versão Otenay, tá? Que é aquele rosinha. Gente, esse perfume, ele já tem aí de cara a flor de lótus, que pra mim é uma das flores mais interessantes e lindas da natureza. Ela é a única flor que é flor e fruto ao mesmo tempo, tá? Então a gente consegue ter o fruto dela ali, junto dela. E outra coisa, gente. Essa flor, ela não tem cheiro enquanto estiver fechada. Mas quando ela se abre, ela tem um toque ali adocicado, cremoso e também verdinho, tá? Então esse perfume é classificado como um floral verde. Então se você gosta desse cheiro, assim, mais natural, você vai gostar muito do Incandescence Lótus. Ai, gente, ele é muito gostoso. Ele é azedinho, ó. Um cheiro bem de natureza, sabe? Muito delicioso. Ele também tem violeta. Então a gente sente um que é talcado aqui. Só que diferente de outros perfumes da Avon, que tem aquele toque resinoso, aquele atalcado pesado, aqui eu acho muito suave e muito agradável, assim como eu sinto lá no Chance. Por isso que eu acho que ele é encantador e ele tem esse refinamento, esse cheiro de perfume caro. Também tem um adocicado aqui frutal por conta do marmelo, gente, mas eu não acho que fique doce. Eu acho que ele tem um adocicado também por conta desse lado frutal e floral, mas eu acho que ele prevalece um floralzão azedinho, muito gostoso, delicado, suave, com uma graciosidade ímpar. Eu acho que vocês devem, merecem conhecer e ele também merece uma chance, tá? Um perfume que tem um dos cheiros mais gostosos que eu já senti. Gente, o próximo escolhido é do Boticário, é da linha Capricho, que é a linha mais acessível, mais baratinha do Boticário, né? E eu escolhi o último lançamento deles, que é o Hello Stars. Inspirado aí nos signos do zodíaco, né? Tem uma simbologia até interessante pra quem curte essa vibe. Gente, esse perfume de cara me lembra o Marina de Bourbon Rouge Royale, que é um perfume super gostoso, delicado, princesa, que na verdade, gente, ele é bem gostoso, benzidinho. Que na verdade é um perfume que, assim, tem aquela apresentação toda linda, que parece um perfumão, e é um perfume meio princesinha, né? Então esse perfume, gente, ele já tá com a roupagem mais delicada, assim como a fragrância dele, tá? É um frutal floral. A gente tem aqui na saída notas de morango e de framboesa. E eu sinto, então, um docinho bem gostoso, com algo cítrico também, mas de forma suave, são, sabe, dando mais frescor do que acidez. E tem esse azidinho do morango, bem gostoso, como se fosse um morango realmente fresquinho, natural. Não aquele morango sintético com cheiro de boneca, tá? Pelo menos aqui eu não sinto, não. E, gente, o corpo dele tem a fresia, que também reforça esse lado mais suculento e azidinho, né? E eu tenho ainda aqui o toque da violeta, trazendo esse lado mais atalcadinho pro perfume, tá? Tem um patchouli muito suave, gente, que eu basicamente não consigo sentir só na pele e com a evolução, tá? Então ao longo do tempo eu até vou sentindo essa vibe do patchouli. Mas antes eu só sinto esses morangos suculentos, essas frutas vermelhas, esse lado atalcado aí da violeta e esse azidinho super bom. Também é um perfume, assim, super fresquinho, super vibe primavera, verão, outono. E cabe também no inverno, claro. Acho um perfume delicado, porém muito agradável, gente. O tipo de perfume que a gente com certeza vai sentir em alguém e vai se perguntar que cheiro bom, que perfume será, tá? Muito agradável. Não achei tão bem que tem uma fixação tão baixa, mas também não é tão alta, tá? Entre leve e moderado. Então é sempre bom experimentar aí na sua pele. Mas achei um cheiro refinado, gostoso, bem feito. Não é um perfume que eu acho que tem cheiro, assim, de coisa baratinha, de perfume fraco. Não achei, gente. Achei muito gostoso, uma ótima aquisição. Gente, o próximo que eu trago pra vocês é um contratipo, tá? Eu não sou de falar muito de contratipo aqui, porque eu acho que eu já comentei com vocês. Eu tenho tanto nacional inspirado em contratipo que eu acabo deixando um pouco de lado. Mas às vezes eu conheço uns que, assim, me cativam. Gente, pra começar, me cativou a embalagem. Porque eu amo esses frascos, assim, que são clean, né? Naquele estilo menos é mais. Então eu acho muito lindo esse tipo de frasco, assim. Esse aqui, gente, é da marca Pedra Lab, que é também uma marca de inspirados, né? E esse perfume é o Gabi, que é o inspirado nele. Será que vocês adivinham? No Gabrielle de Chanel, gente. Um perfume luxuosíssimo, maravilhoso, fantástico, que eu tive a honra de conhecer e me apaixonei. Mas, claro, como todo Chanel, fica ali só no sonho. São extremamente caros, né? Eu acho que poucas pessoas aqui no Brasil têm condição de ter um Chanel, né, gente? Então, sim, é uma marca que, se eu gostar muito, eu vou lá pros contratipos. Não acho fácil encontrar contratipos da Chanel que tenham boa qualidade, que tenham a sensibilidade, a delicadeza que eu encontro ali na casa, né? Mas eu gostei demais, demais, demais desse contratipo aqui do Gabrielle, gente. Então, o Gabi, da Pedra Lab, é um perfume floral muito suave, muito sofisticado, que traz uma sensação de primavera total, gente. Um cheirinho, assim, que me lembra vestidos floridos, soltinhos. Na verdade, floridos não, tá? Porque eu não acho que ele seja alegre. Eu acho que ele é romântico. Então, vestidos assim, tom pastel, sabe? Que tem aquela suavidade, aquela suavidade, aquela graciosidade. Olha, eu vou dizer pra vocês as notas do Gabrielle, mas nem todas eu sinto aqui, porque é um perfume inspirado, tá? Então, eu tô falando sobre esse, e exclusivamente não sobre o Gabrielle, porque esse não caberia aqui no nosso tema, né? Olha, gente, uma abertura cítrica com tangerina e cassis. Eu não sinto aqui aquela cremosidade do cassis, mas tem uma abertura cítrica, assim, bem leve, suave, tá? Então, lá no Gabrielle, a gente tem tangerina. Aqui, eu diria que é uma toranja, porque ela é mais suave, mais meiga, sabe? Não tá ardida, nem tá explosiva. O cassis eu não sinto, mas tem uma adocicada junto, sim. No corpo floral, flor de laranjeira, jasmin, ilangue e tuberosa. Olha, gente, eu não sinto tuberosa aqui, tá? Porque tá muito delicado. Então, se eu fosse arriscar alguma nota, seriam florais, assim, levemente rosáceos ou brancos, algo como uma perônia rosa, algo como uma rosa branca, mas coisas, assim, delicadas, sabe? O lírio, sim. O lírio, eu acho que estaria aqui de uma base mais meiga, né? Agora, tuberosa, eu não sinto. Ilangue, talvez, porque eu sinto algo aqui da casa de Chanel, né? Então, eu acho que o ilangue, esse toque meio vintage, dá pra sentir, sim. O jasmin aqui, numa apresentação diferente. Docinha, mas suave, sem aquela intensidade, sem aquela pungência, sabe? Temos, então, o lírio. Ah, o lírio tá aqui, gente. Por isso que eu sinto. A pera. Ai, com certeza tem pera, gente. Ele tem aquela... Cortou o vídeo? Por quê, gente? Eu programo três minutos no máximo pra falar de um perfume, senão fica tempo demais. Às vezes eu me empolgo. E aí, cortou pra me lembrar que eu tava me empolgando. Então, eu vou cortar, gente. Tem ainda pimenta rosa e almíscara, tá? Então, é super delicado, super princesa. Mas, assim, sem ser aquele perfume bobinho, voltado pra adolescente, não, gente. É um perfume muito gostoso, que pra mim é pra todas as idades. Sabe? Qualquer pessoa pode gostar. Da criancinha ao idoso. Eu acho que ele é muito, muito agradável. Fácil e encantador. Uma delícia, tá? Então, realmente, ele tem uma boa pegada do Gabriele, só que eu acho que ele tem mais suavidade, tá? Então, eu acho que ele tá numa pegada muito romântica, muito docinha, suave, leve. E, assim, tô encantada, tá? Então, eu tô amando essa vibe de perfume nos últimos tempos. Vocês vão reparar que todos que eu pegar com esse jeito assim, eu vou começar a favoritar. Gente, o próximo tá super combinando comigo, com o meu batom hoje. É o Rosé em Paris. Pena que ele não tá aparecendo muito aqui pra vocês, né? Ah, não tem jeito. Ah, acho que aqui aparece melhor. Ó, deixa ele assim. Gente, o Rosé em Paris... Na verdade, não é Rosé. Acho que é Rose. Rose em Paris. Esse perfume, gente, é da Rica de Marré com Avult. Tem essa caixa super bonitinha. Já falei dele aqui no canal. E esse, gente, muitas pessoas fizeram uma associação com o 2&2 Vip Rosé por conta da nota de champanhe. Mas eu não acho que pareça. Eu acho que ele vai remeter a gente, mas ele é bem doce. Então, diferente lá do 2&2 Vip Rosé, que eu não acho perfume doce, esse daqui é mais docinho, tá? Mas tem uma lembrança mesmo. Mais um seria um 2&2 Vip Rosé mais docinho. Então, ele tem notas de frutas vermelhas aqui, bem docinhas, gostosas na saída, com essa efervescência, essa radiância do champanhe, que tá muito gostoso, gente. Tá muito sofisticado. Só que esse aqui também tá ardidinho. Eu acho que ele tem pimenta rosa. E aqui não tá constando, não. Mas, gente, eu sinto algo como pimenta, tá? Então, ele tá mais ardidinho. Então, dos que eu vou mostrar, ele é o menos suave, o menos princesinha. Ele já seria uma coisa, assim, mais apimentada, né? Mais ousada, tá? Mas ainda assim, o perfume com essa graciosidade que me remete a cheiro de perfume caro, né? Sofisticado, aquele que a gente fala assim, gastou uma nota aí nesse perfume. Então, é isso. Um floral radiante, aceso, com essa efervescência deliciosa do champanhe, com o lado doce das frutas e uma base levemente amadeirada, gente. Só dando graciosidade, tá? Um floral muito gostoso também, de rosas. Encantador também, com uma bela fixação e projeção. Gostei demais dos perfumes da Rica de Marré. E não é o meu favorito esse daqui, mas eu gosto muito do cheiro dele também. Gente, agora eu vou roubar. Por quê? Eu vou falar de duas miniaturas. Então, não são necessariamente perfumes baratinhos. Porém, assim, nas versões pequenininhas, eles saem barato. Mas como são de poucos ml, né? 25 ml. Então, se a gente for pesar, não sai tão barato assim. Tá? Então, uma roubadinha. É o perfume que dá pra gente conhecer com pouco dinheiro, tá bom? Então, eu vou começar falando do Ana Furtado. Depois eu falo do Cláudia Leite. O Ana Furtado, gente, é um das mais gostosas miniaturas da Jecti. Um perfume super refinado. Ele é um chipre, né? Então, tem aquela efervescência também, como eu tava falando pra vocês do perfume anterior. Tem aquele patioli gostoso. Esse aqui, sim, tá bem marcante o patioli, tá? Dá pra sentir aquele cheirinho de chuva. Tem um floral bem fresco, que me lembra um pouco a pegada do Luna. É, tradicional da Natura, né? Aquele perfume que tem aquele floral leve, geladinho, né? Que me lembra, assim, as flores ao amanhecer. Ou, então, as flores orvalhadas no meio da noite. Pra mim, lembra o estilo do Mijior, do Coco Mademoiselle. Esse floral, esse chipre floral, né? Que tem essa leveza, essa sofisticação. Esse cheiro, assim, muito formal, muito social. Que combina tanto pra festas, né? Pra elegância. Quanto também pro dia a dia, pra trabalhar. Pra gente se sentir, assim, mais arrumadinha. Eu acho que ele tem essa vibe, né? De cheiro arrumadinho, tá bom? Então, esse é o Ana Furtado. Em mim, a fixação dele é fraquinha. A projeção é moderada. Mas, se você borrifar bastante, gente, ele fixa mais, tá? Então, a última vez que eu usei, eu fiz esse teste. Borrifei bastante, tanto que ele desceu. E aí, ele fixou legal. Já o Claudialente, gente, eu já acho ele mais intenso. Acho que ele é um floralzão mesmo. Deixa eu ver aqui na caixinha. Não, é chipre também. Mais classificado como chipre é por conta do patchouli, né? Então, ele também tem notas aqui mais intensas. Só que esse eu já não acho que tem essa efervescência, não. Eu acho ele bem floral. Ele me lembra muito o Champs na versão tradicional. Muito mesmo, gente. O patchouli dele é bem marcante, bem intenso, gostoso. Mas, não é o patchouli que eu gosto, tá? É um cheiro bom, agradável. Acho que eu já comentei aqui. Gosto de sentir nas pessoas. Mas, pra eu sentir o tempo inteiro, ou seja, em mim, né? Eu não gosto desse patchouli tão marcante. É um pouco do patchouli que eu sinto no Angel. Que é aquele patchouli mais pesado, mais intenso, né? Com mais cheirinho de terra, né? Mais carregado. Além desse patchouli todo, gente, a gente tem a nota de rosa, né? A rosa da Turquia, bem intensa. Bem marcante. Tem uma nota também de bergamota aqui, levemente cítrica. Então, ele fica um perfume, assim, bem impactante. Esse eu já acho super, super cheiro de perfume caro. Uma vibe muito de empresária, de mulher de negócios. Um cheiro, assim, bem poderoso, tá? Esse não é tão levinho, não. Esse fixa e projeta muitíssimo bem. Se você curte, assim, essa vibe de perfumão, mas perfumão elegante, né? Não aquele perfumão doce, pesado, não. Ele tem a leveza dele aqui, mas é um perfume marcante, tá? Imponente. Eu acho que você vai gostar do Cláudia Leite pra Jequiti. Esse é o tradicional. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu vou encerrando por aqui, porque, ó, já tem uma cantorizinha aqui. Hoje é sábado, então. A vizinhança tá curtindo, tá fazendo a festinha dela. Então, eu vou deixando o nosso vídeo por aqui, tá? A gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo, bem grandão. Espero que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo dia. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.